Apesar da ponta aí, ó, o Lula. Agora, ó, o final é com o artesão aí, né? Que sabe trabalhar com madeira. É. Olha como ficou massa. Agora sim, agora a cimandoria não tem ponte. Agora é provisório, depois vai vir as manilhas ainda, né? Isso aqui é só pra gente passar. Olha aí, ó. Ó, o Lula. Pronto pro musical. Pronto.